Bom dia, bom dia, Eric. Tudo bom? Tudo bem, Marcos? Ah, bem melhor agora, né? Com a sua presença aqui, entre nós. Ô Eric, eu gostei dessa câmera aqui que eu consigo ver as próximas perguntas. É, aí ele rouba de verdade, né? Ele tá usando uma outra câmera hoje, o Eric, só pra você saber, tá com o TP ligado. Então ele já tá lendo minha próxima pergunta, então ele pode roubar de verdade agora. Sim, certeira. Correta. Mas antes de falar sobre o... Mas pode roubar, eu acho. É seu aniversário. Na verdade, esse não é nem roubar, esse é o meu assunto até, ou o assunto Saravalha. Mas depois eu volto para cá, Eric. Mas é só para fazer uma provocação final, que agora saiu efetivamente a filiação do nosso presidente ao PL. A gente já vinha comentando aqui, lógico, mas no sentido assim, a minha provocação é, o presidente, ele só ganha com essa filiação, ou seja, só tem a ganhar ou pode sair para não ir perdendo. No sentido de fazer uma provocação. Tem o casamento voltando à união com o Centrão. Eu acho que, na minha opinião, depois de querer saber a sua, talvez seja muito mais positivo para ele, para o processo de reeleição, processo de candidatura do que perder. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando do discurso dele em relação à corrupção, voltando a um partido aqui cujo líder a gente conhece muito bem. Então, será que realmente ele só ganha, ou também ganha em pé de algum lado? Como é que ajuda, ou pode ajudar e atrapalhar essa filiação em relação ao presidente, nesse processo de candidatura à reeleição? É uma ótima questão que você coloca, Marco, porque, como é que eu vejo isso? Tem a turma que é Bolsonaro e que não abre mão. Então, a gente tem ali os seus 15%, 20% de eleitores bolsonaros, que faça chuva, faça sol, tenha pandemia, sem pandemia, com máscara, sem máscara. Essa turma está fechada com Bolsonaro. Mas essa turma não é o suficiente para aleger o Bolsonaro em 2022. A gente tem que lembrar que, quando o Bolsonaro ganhou, ele conseguiu arrastar a turma de centro, a turma da classe média, a turma que estava muito posicionada junto ao PSDB. A grande questão hoje, Marco, e aí conversa com a sua questão, é justamente saber como é que essa turma ali do centro está vendo esse movimento. Esse movimento dele se abraçar com o centrão, desse movimento dele negar aquele discurso de 2018, de não compactuar com a velha política, desse movimento dele também estar abraçado com alguém que já foi condenado. Então, assim, isso eu acho que dentro do núcleo duro dele de eleitores não modifica, mas ele pode perder, sim, nesse centro, que é um centro sempre muito variável, é uma turma que sempre está muito flutuante aí, é uma turma de eleitores que sempre flutua entre os candidatos. Então, há, sim, essa possibilidade dele perder bastante eleitores em razão dessas contradições que ele tem colocado. E lembrando, o PL é um partido que já esteve com o Lula, já esteve com o Temer, e agora está também com o Bolsonaro. O fato é que está começando a se desenhar, Marco, que junto com o PL e outros partidos do núcleo duro do centrão, eles devem, então, fechar com o Bolsonaro nessa próxima disputa eleitoral. E são justamente os partidos, Marcos, que hoje tem espaço na esplanada dos ministérios, que tem ministro. Então, parece que esse já é o desenho aí dessa chapa do Bolsonaro. Agora, a grande questão também, que a gente vai ver nas próximas semanas, nos próximos meses, é quem vai ser o vice do Bolsonaro, né? Porque o Mourão está saindo, o Mourão vai ser candidato no Rio de Janeiro. Então, vamos ver alguma figurinha desse núcleo duro do centrão ser alçado para a vice do Bolsonaro. Precisa saber aí quem vai ser essa pessoa.